Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Corrida da Vida! Como funciona, Gabi? Nessa corrida, Shirley, nós começamos pequenininhos, começamos crianças, e conforme a gente vai correndo, a gente vai ficando mais velho. Mas o objetivo é a gente conseguir chegar no fim da corrida o mais novo possível. Ah, pra conseguir chegar até o topo, né? Nem sempre a gente vai começar criança, Gabi. Vai ter várias coisinhas no meio do caminho que a gente vai pegando e passando por obstáculos e tudo isso aí. Eu acho que já tá bem explicado. Vamos jogar, Gabi, que daí eles entendem. Mas antes de jogar, nós vamos fazer... Opa! Engasguei, gente, com o desafio do like. O desafio do like! Aê! Vamos! No desafio do like de hoje, você tem 3 segundos pra deixar o seu like. Acho que ele endoidou. 3 segundos? 3 segundos. É pouco? E é segundo mesmo, é 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, acabou, certo? Tá, entendi. Então vai, se prepara pra deixar o seu like em literalmente 3 segundos. Tô fazendo aquecimento aqui, já. Preparados? Valendo! 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Acabou! E aí, conseguiu deixar o seu like? Eu acho que foi muito rápido, mas não sei. Me diga você, deu tempo? Então, escreve nos comentários. Agora vamos começar aqui. Quem vai primeiro, Gabi? Pode ir primeiro, Tia. Eu vou primeiro? Ó, você tá bem criancinha, tá vendo? Eu tô com essa garotinha. Eu pego essas coisas no meio do caminho, Gabi? Não sei, Tia, eu nunca joguei. Não fui eu que criei o jogo. Ó, aí, Gabi. Você tá aqui. Ah, já cresci. Virou adolescente. Virou criança. Que criança. Olha que legal. Ah, conforme você vai pegando as coisas, você vai ficando mais novo. Ah, é... Mas aí ele já vai envelhecendo de novo. Vai, 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 ó. Aqui. Tô subindo. Olha ele, ó lá, Gabi. Ah, tá ficando adulto. Olha o adulto. Idoso. Chegou no topo. Não consegui. Cansei, Gabi. Cansei, né? Deu altura aqui na coluna, menino? Ih. Que daí não deu pra continuar subindo, entendeu? Então é isso. É isso. Por isso que tem que chegar o mais jovem possível ali no fim. É. Pra conseguir chegar no topo. O que que acontece no topo? Não sei. Não sei. Vai, agora é sua vez, Gabi. Eu fui bem. Você acha? Foi a primeira tela, né? Mas vai. Muito e mal. Fui. Corri. Essa é a corrida da vida. Olha as coisas que eu peguei. Ah, eu não acho que é. Água. Água. Água me envelheceu? Não. Ah, não. Não, é porque você vai pelo caminho mais longo. Aí, ó, você vai envelhecer. Ah, entendi. Eu tenho que ir no menorzinho. Lógico. Ah, tá. Na escada menor. Nossa, eu não tinha entendido essa parte. Como não, Gabi? Vai, 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 senhora. Vai, senhora. Não foi. Ah lá, eu fui mais alto que você. Não. A minha senhora foi no rosa. A sua não foi. Eu tinha entendido que a escadinha maior fazia envelhecer mais. Sim, porque você tá mais tempo na estrada, né, Gabi? Faz sentido. Faz sentido. Ah, tá. Então, ó. Presta atenção, Shirley. Olha aqui, Gabi. Skin cream. Ah, sorvete? Não. Não. É pra pele. Não sei inglês, então. Você passa na pele pra ficar jovem. Ah, então por isso que ela vai deixando mais jovens. É, tem que pegar, ó. Água. Protetor solar. Protetor solar. Nossa, você virou um bebezinho. Dinheiro. Olha aqui. Um bebezinho. Você tá dando muito bem, Xi. Sério? Aqui, ó. Vai no menorzinho. Boa. Tá escolhendo as boas escadas. Tô, porque eu sou ligeira, né, Gabi? Com a vida. Ih, tá adolescente já. Ixi, vai. Vai, garota. Será que vai até o fim? Sobe. Vai. Mais um pouco. Vai, senhora. Vai. Ah, senhora. Mas não dava pra dar nem mais um passinho. Eu perdi o fôlego, a coitada. Parece você. E olha que você nem tem essa ideia. Exatamente. Eu já ia muito antes parar de subir. Level 4. Fui. Perdi os dinheirinhos. Dinheiro também deixa jovens. Não sei, Xi. Viu o que eu fiz? Que isso? Vai. Ah, não. Tinha uma menor ali. É, tinha uma menor. Mas tudo bem, Gabi. Tudo bem, tudo bem. Ali é verde. Você quer que eu te ajude? Não, não quero. Podia ter sido a outra também. Não fez diferença nenhuma. Opa. O que é isso? Uma roleta. Deixa eu... Não toca na minha roleta, Xi. Cortei. Mais 10 corações. Isso é bom? Não sei. Vamos ver quanto vai subir. Vai, sobe, senhora. Sou eu, hein? Sobe, senhora. Ixi, cansou. Gabi, você não conseguiu ir no rosa nenhuma vez. Mas o meu tá mais difícil, né, Xi? Tá mais difícil nada. Suas fases tão fáceis. Agora é minha vez. Aqui, eu vou fazer ótimas escolhas, hein, Gabi? Vai, Xi, vamos lá. Ó, viu? É que eu quero ver. Cuidado, o que que é isso? Nossa. Eu peguei essa caveira. Ela achou que tava arrasando. Ó, peguei essa caveira. Ai, eu não sabia, Gabi. Você sabia que a caveira fazia isso? Acho que não, né? Ai, Xi, já dizia o seu Madruga. Quando tem caveira, significa pre-ri-go. Não devia ter pego a caveira, Xi. Então vai, vai você que é bonzão, então. Vai, vamos lá. Aqui está a minha adolescente. Agora, a piscina da juventude. Olha lá, nem pegou o negócio, eu peguei. É, mas eu não peguei a caveira, você pegou. Peguei o dinheirinho. Olha como eu sou uma criança endinheirada. O que é isso agora? Piscina da... Piscina da morte. Nossa. Você cresceu. Deixou ela mais velha. Você cresceu. Ali. Ah, Xi, eu não fui tão bem, hein? Não foi, Gabi. Poxa vida. Já era de se esperar, né? O quê? Ainda tirou 30 vidas minhas? Mas, gente... Vai. Olha lá. Ih, senhora. Senhora, desce que a senhora não vai conseguir. Cheguei nem no amarelo. Desde que eu vou levar aqui o povo ao infinito e além, Gabi. Tudo bem, Xi. A nossa torcida está com você nesse momento. Por quê? Porque a gente quer chegar no topo. Aqui, olha como eu sou de coberta. Boa escolha. É a piscina da juventude virou o bebê. Vai aqui. Ih, bebê feio. Ah, caveira. Para. Ai, Gabi. Ó. Não. Ó o chinelo. Parou. Aqui, ó. Ó. Boa, Xi. Aê. Nossa, chegou a criança. Vai, garota. Isso é bom. Isso é bom. Não pode, então, pegar a caveira, né, Gabi? Cuidado com a caveira. Coração. Nossa, você ficou mais jovem agora, eu acho. Vai subir. Vai, bebê. Vai. 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 Adulta. Vai dar tempo. Nossa. Pega, pega o cheirinho. Ah, Gabi. Ó o que é? Chegou. Ah, a dancinha. Parece você. Rosinha. Cheguei. Não adianta vir comemorar comigo não, Gabriel, que isso significa que eu estou ganhando. Eu tenho uma chegada à sua frente, viu, Gabriel? Você não chegou nenhuma vez. Quem tá ganhando sou eu. Ai, Shirley, como você é boba. Shirley, 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 level 11, lá vou eu. Agora eu vou pegar tudo que me deixa beber, ó. Aqui, aqui, aqui. Aí eu vou pelo amarelo, que a escada é menor. Aí eu vou pegar aqui, pego outro protetor solar. Checkpoint! Agora eu vou pegar outro protetor solar. A gente devia cair lá embaixo. Por que isso? Não, só pra ter uma emoção. Ah, legal. Ai, tá, tudo bem. Foi apenas um pequeno deslize. Peguei aqui, ó. Vitamina C é muito bom, nossa. Olha, Gabi, você ficou criança. Ah, eu ia pegar o refrigerante. Mas refrigerante não faz bem. Mas faz escolha errada, hein. Não é refrigerante não, Gabriel. Aquilo ali é um shake do rejuvenescimento. Eu tomo todos os dias. Por isso que eu tô assim. Legal, é que ninguém perguntou mesmo. Vamos rodar a roleta! Ah! O que foi? Ah, caveira? Não! Ai, ai, ai. Mano, eu não consigo passar dessa cor. São as péssimas escolhas péssimas. Eu tô ficando velho logo. Cuidado pra não ficar pulando aí, que é o seu cofre, por exemplo. Vamos lá, Gabi. Agora é minha vez, hein. Foca, gele. Ó, pá, pá. Olha isso. Ó, vitamina, olha a água. Olha o protetor. Perdeu a água ali. Não faz não, eu pego aqui. Ah, perdeu um monte de coisa, Xi. Isso, boa. Boa, nossa, que jovenzona. Nossa, hein, Gabriel? Mas você tem que virar bebê, Xi. Pega as coisinhas. Ó, ó. Boa. Mas, boa. Quase você vira bebezinho. Mas virou. Vai. Continua assim. Ó. Vou dadá. E virou criança. Ixi. Boa a roleta. Mas eu acabei de virar jovem. Não sei se você vai conseguir chegar no topo, Xi. Detox day. Viu? Virou criança. Dei uma. Vamos ver. Vai, 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 senhora. Ah, senhora. Não foi. Senhora. Tá vendo a nossa cara? A Shirley tava jogando e, de repente, a gente percebeu que a câmera não tava mais gravando. Deu um pequeno problema, né, Gabi? Pequeno problema, Shirley? Foi grandiosíssimo. Um problema, mas, assim, um problema pra nós e não pra vocês. Porque vocês não perderam nada. Era o Gabriel só jogando, perdendo, perdendo. Não chegando. A câmera deu problema na hora que você tava jogando. Mas os outros que você jogou que a câmera não pegou, foi uma perca de tempo. Mas vamos continuar, né, Gabi? Vamos continuar comigo, Xi. Na décima quinta aqui, ó. É, já tamo na décima quinta fase. Nem sei que fase que tava ali. É, então vai, continua. Mas tudo bem. É, corrida da vida é assim, Shirley. Vai acontecendo coisas no caminho da vida. Vai, vai. Tá tudo certo. Tô correndo, Xi. Vai. Olha quanta coisa. Virei bebê. Virei bebê. Já cresci. Eu cresço muito rápido. Mas logo, ó. Olha. Virei bebê. Peguei mais dinheiro. Tô mantendo ali a linha da... Da criança, né, Gabi? A idade. Kid, aí é bom. Hum, hum, hum. Vai. Não. Mas vai, tira um coração que você consegue. Mas eu tava o tempo todo criança. Por que que eu cheguei assim? Virei criança? Virei criança. Sobe, sobe, sobe. Vamos lá. Vai, gente. Vocês conseguem. Vai. Vai, adulto. Vocês conseguem? Vai, senhora. Ah, não. Shirley, faltou uma escada. Não, acredito, Gabi. Eu tinha certeza que... Gabi, me fez. Começou, Shirley. Desculpa, eu fiquei... O que você tá fazendo? Nossa, eu fiquei desnorteado. Faltava um degrau só, galera. Nossa, Gabi. Mano do céu, que mancada. Que coisa. Eu tinha certeza que você ia conseguir. Ah, Xi, a gente tem que chegar lá mais uma vez. A gente, né? É, somos uma equipe. Agora somos, né, Gabi? Isso. Ó. Ixi, ruim. Vamos ver. Não quero você. Muito ruim. Vamos ver quanto a gente. Eu quero uma equipe boa. Junk food diet ainda falou. Eu acho que eu comi muita besteira. Ah, pode ser. Olha lá. Nossa, Xi. Péssimo, péssimo, péssimo. Tem que fazer escolhas boas na vida pra você ficar sempre com a pele saudável e jovem. Vai. Ui, quase. Ui, quase, hein? Vitamina C. Vou fazer uma ioga. E agora eu vou pegar dinheirinhos. Creme, creme. Ai, tapete. Perdi o tapete. Creme rejuvenescedor e não vai, viu, Gabi? Ah, gente, mas o que que tá acontecendo? Só se tirar 50. Ah. Vai. Nem se tirar 50. Tirou 50. Eu tenho esperanças. Vai. Não, não chega. Eu cheguei quando eu tava criança, Gabi. Não, não chega. Vai chegar. Eu tô triste só. Eu vou chorar. Poxa, até tento, Gabi. Oh, caramba. Torcer pra você. Mas é difícil torcer pro Gabriel, né, gente? A minha corrida da vida não tá muito boa. Não tá. Sua vida tá péssima aqui. Então, o jeito é torcer pra você. Vai, Xi. Vai, ó. Nossa, você tá bebezinha. Torce pra pessoa certa, Gabi. Vai. Vitamina. Isso. Pega tudo que você puder. Sou kid, hein, Gabi? Acabei de virar aqui adolescente. Rodando aqui, se eu tirar 50... Também, você só quer ficar comendo... Junk food? Junk foods. Ah, poxa. Nossa, velho. Não é possível. A gente não vai conseguir mais nenhum. Nenhum. É difícil, né, Gabi? Essa corrida da vida, né? A vida é complicada. A vida é difícil, né? Ah, finalmente uma piscina... Cuidado. ...pra me deixar jovem. Pega a caveira. Ah, você quer fazer eu errar, né? Ih, outra piscina pra te deixar velho. Nossa, mano. Que mancada essa piscina. Vai, vai, Gabi. Tô indo bem. Bem mal. Ah, não, mas já chegou também? 50, mais 50, mais 50, mais 50, mais 50. Caveira, caveira. No sleep, viu? Não dormiu. Não dormi, por isso que envelheci? Envelheceu. Se não dormir direito, você envelhece, Gabi. Viu, pessoal? Vai pegando aí os recados já, ó. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque é difícil esse daqui. O vídeo foi difícil, porque desligou no caminho. A gente ficou triste, mas aí a gente ficou feliz quando voltou. A ideia é a corrida da vida, é assim. Então deixa bastante like aí pra gente, pra gente não ficar triste, né, Gabi? E se você já jogou esse jogo, eu quero saber quantas vezes você já chegou lá no topo. Eu cheguei uma, o Gabi, nenhuma. Mas eu tava com você, nós somos uma equipe. E agora vamos para o momento dos beijinhos? Boa! Beijos pra Roberta e Ana Clara, de Botucatu. Aê! Beijos pra Alicia Luz, de São Luís do Maranhão. Que legal! Beijos pra Ana Carolina, de Minas Gerais. Aê! Super beijo pra todos vocês. Não esquece de se inscrever nesse canal, porque a gente posta vídeos todos os dias, às 11 horas da manhã. Não esquece também de se inscrever nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!